Avenida Fabrício Vampré, Jardim Nova Itália, em Limeira, e uma cena que impressiona. Um caminhão de coleta de lixo afundou no meio do asfalto, em meio à avenida. Como vocês podem observar, a situação chama a atenção porque metade da roda está dentro desta cratera que se formou. Ainda não há confirmação oficial, mas a suspeita é que tenha havido rompimento de uma galeria. Os ecocoletores estão sentados na esquina da avenida e eles estavam na parte de trás do caminhão, trabalhando no momento. E quando passaram por este local e perceberam um afundamento, no início eles assustaram porque não souberam do que se tratava. Acharam que tinha sido um acidente mais grave, mas depois o susto passou, eles estão bem, todos bem. Inclusive o motorista também falou a reportagem, não quis gravar a entrevista, mas relatou que foi isso que aconteceu. Ele atravessava, então, no momento, na rua Pedro João Coelho, aqui no Jardim Nova Itália, ele atravessava a avenida quando foi surpreendido, então, por este afundamento. E a situação gerou certo transtorno aqui no tráfego de veículos, não foi registrado congestionamento, mas a gente observa que os motoristas têm certa dificuldade em passar por este trecho, porque precisam desviar, no caso de caminhões e ônibus, eles precisam adentrar o canteiro, então, isso leva perigo à população. Então, este é o registro na manhã desta quarta-feira aqui em Limeira, um caminhão de lixo atravessando a avenida Fabrício Vampré, muito movimentada, inclusive, e acabou afundando e se formou esta cratera. Ana Paula Rosa, para a Educadora.